O que é a primeira filmagem? Da cena nacional de fingerboard Parece que não, já lá vão 6 anos Muitas litrosas Muita gente, muitos eventos Muita coisa se passou Muitos quilómetros, saltos na piscina Animação, boa footage Muita coisa, muitos Andrés Muitos momentos Que vão culminar no vídeo do Bom Velho O vídeo do Bom Velho Ok, acabou o teste Muita coisa Ficou Certo 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem, o Bom Velho é um sítio do caralho. Este vídeo é a compilação de 4 edições de Bom Velho, do 2º, 3º, 4º e 6º de Bom Velho. Já tanta gente ouviu falar de Bom Velho, Bom Velho, Bom Velho e muita gente não sabe realmente o que é que é. O Bom Velho não é de certeza um evento, nem é um meeting. É quase como o off-topic no fórum, onde nós estamos numa atmosfera de fingerboard, com fingerboarders, mas é o sítio onde nós somos nós próprios, onde nós fazemos o que nos apetecer e nos der na real grana. Não só é um sítio especial, porque é no meio do nada, nos arredores de Coimbra, como foi altamente marcante para eu fazer vida de fingerboard. Nós todos já vamos ao Bom Velho, independentemente de haver fingerboard ou não, independentemente de se filmarmos ou não. É muito mais do que a casa do Loz e uns momentos de férias entre o pessoal. O que é o Bom Velho? Bom Velho? Começou com a primeira vez em que faltou a gasolina no carro do Loz. É um sítio sagrado, onde se pratica a religião e é o louco. E é um sítio onde acontecem muitos momentos íntimos e interessantes. Não posso falar disso. É a arte gorda. Não, mas... É inexplicável. O Rosalind, o Rosalind. Tu chegas àquela casa, é só swag, não? É pisado. O Bom Velho é um grupo de amigos que se junta numa casa minha, em Coimbra, e basicamente o conceito é só o pessoal conhecido e o pessoal mais que liga mais à cena e mais velho que eu convido e já a rompei. Começou. Primeiro à chuva de 2008 e desde então tenho feito bastante bem. Primeiro à chuva de 2008 e desde então tenho feito bastante bem. Tem convidado para sala internacional? Olha, olha o gajo meio brasileiro a fazer capirinha Brasileiro a fazer capirinha 1, 2, 1, 1 9 minutos e o Mano Belo Eu acho que o Mano Belo está lá no lugar E claro, o Paulo também já lá foi O que está acontecendo aqui? Oh, algumas fotos Oh, eu conheço esse cara Oi, cara, o que é? É o Mano Belo É o Mano Belo O Mano Belo E o Sr. Coral mesmo Verdade 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 E essa malta toda já lá foi E basicamente ele senti a impressão E podes estar no meio da natureza E estares num ambiente com a chave F*** você, mano Eu tenho a dizer que, pá, devias fazer uma linha de perfumes Para elas poderem usar E elas sentirem o teu cheiro E estar sempre contigo quando quisessem É que uma serra acerta tudo É que uma serra acerta tudo É por isso é que elas o amam Olha lá Uma serra põe as bolas todas nos buracos Ah, vou te dar uma serra E você pode ter uma serra Porque você pode ter uma serra E você pode ter uma serra Não, 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 não Não, 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 não Oh, meu Deus Quem tem aqui? Steam Pruts O nome do que nós temos aqui? Cereais? Tim and the Hole. Somente com o lado do fingerboard, ele acaba por nascer naturalmente e é a melhor maneira. Sendo um sítio onde nós não vamos propriamente para fazer fingerboard, e eu acho que isto é um bocado uma lição, quando acontece fingerboard é ultra especial. E é sempre muito bom. Tem que haver mais crews. E a partir daí vai haver sítios especiais, vai haver outros bom velhos. E é isso que faz o bom velho especial. As pessoas lá estão, é a crew à volta do bom velho. Nossa. Isso, tá bom? É isso que nós vamos lá. Dê um pouco mais. Gente deôias! Something old. Oh, something old. Música Matador, esco carta, you're my blood sport But something good Oh, but something good Oh, something good Oh, something good tonight Make me forget about you for now Sing out 48,000 seats, please And don't find every cell Now that I'm fully clean The Matador, it's no more It's right from the world Where's that? Where's that? Get high Get the floor before you go Matador, it's no longer you're my blood sport 40,000 seats, please, send roll My mouth is abused Now that I am clean Let's go It's no longer you're my blood sport But something good O caso do Bom Velho é totalmente diferente Porque eu não chamaria aquilo um evento Eu chamo aquilo estar com amigos E por acaso todos nós fazemos fingerboard Por acaso todos nós curtimos levar as câmaras Todos nós as câmaras curtimos levar os parques E estar ali a passar um bom tempo O fingerboard é um pretexto Apenas Apenas I wish I was a little bit taller I wish I was a baller I wish I had a girl who looked good I would call her I wish I had a rabbit and a hat With a bat and a six-foot far Se inscreva no canal.